a paz e senhor querido seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar indo para o pré-natal esse é o meu sétimo ou oitavo pré-natal né para terminar a carteirinha do pré-natal porque depois tem a nova jornada na maternidade que é 15 15 dias e depois semana a semana até chegar a hora do asaf nascer e no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo e eu vou dar uma passada para estar comprando umas pastas porque o fran é eu vou fazer um vídeo falando sobre isso que ele vai passar pela cirurgia então tem que ter uma pasta de documentos para ele o isaac também está em tratamento então também tem que ter uma pasta para ele e o asaf como todo mundo sabe pré-natal tem muitas folhas então quero comprar outra outra pasta para estar fazendo divisória de primeiro trimestre segundo trimestre terceiro trimestre para ficar mais organizado porque muita folha acabam me perdendo tá bom se você gosta de vídeo se inscreve aqui no canal deixe seu like se a tá curtida compartilhe eu não prometo gravar muito na rua porque hoje tá muito calor né vou até ir de guarda-chuva mas eu falei para vocês que toda vez que eu vou gravar na rua eu vou tentar gravar um pouco para vocês tá bom então se peço para vocês mais uma vez se inscreva no canal e vamos lá comigo numa nova jornada depois mostro para vocês o que eu vou estar comprando vem comigo e aí e aí e aí queridos vou mostrar para vocês o que nós comprou na rua tá como eu falei para vocês eu não ia mostrar muito na rua porque além de tá calor eu não sabia o que ficar segurada lá no posto gente me seguraram no posto hoje para começar já dar a entrada de todos os exames do terceiro trimestre né mas eu vou mostrar para vocês aqui o que comprou tá bom é já peguei estudo de remédio esse remédio aqui e o sulfato ferroso é para o isaac que ele tá tomando o sulfato ferroso e aditio e eles me deram protetor solar né lá no lá no posto né na ama no ama aí eles me deram protetor solar aí me deram dois ácido fólico que eu tenho tomado né todos os dias desde o início da gravidez me deram três suprimentos de ferro aí agora eu vou passar a tomar o ah tá me deram o palestratamol também e me deram esses compostos aqui de carbono de cálcio tá é já me passaram esse aqui mas foi outro uma dosagem maior que a enfermeira passou falando que era para pré-eclâmpsia mas como não teve risco nenhum já não tem diabetes estacional nem nada aí essa outra enfermeira diminuiu a dosagem e mandou tomar um por dia junto com esses comprimidos né é porque o cálcio ele substitui ajuda bastante a dormência do corpo a partir dos cinco meses né e aí ela falou para mim que eu vou tomar esse cálcio até 36 semanas que é onde passa as dores e tudo né de dormência e tudo tá bom aí passamos na lojinha aqui perto de de casa de um real nós compramos três bolachinhas dessas aqui porque hoje aqui é dia 25 né então falta praticamente seis dias para fazer o vira para a gente fazer despesa no mês de outubro né então para tapiar o isaac a comprar essas três bolachinha comprei essa bolachinha que ele gosta também a comprei essa esse salgadinho de queijo que eu gosto aí compramos essa pipoca cristal aqui para comprar a hora que dá vontade de comer um docinho alguma coisa o franco para os três cookies aqui eu vou dar um pois aqui mas é dois dele tá e aí aqui compramos pão porque hoje o fran tá de folga então é vamos tomar um café daqui a pouco café reforçado tá aí compramos é dois pãozinho de sal porque eu não não sou muito fã não sou muito fã de pão doce né aí aqui tem dois pãozinho daquele de coco que o fran gosta e aqui tem três é tem cinco reais de cada pãozinho de de presunto frango e calabresa tá tomou café da noite aqui deixar um pãozinho para amanhã também já para deixar tudo pronto queridos acabei de chegar aqui em casa agora é seis horas da noite gente eu não não esperava que eu já ia dar a entrada nos exames do terceiro trimestre hoje e nossa eu também a vacina do do tétano eu ia quase perder porque a partir de 20 semanas eu tô com 28 semana aí tive que tomar vacina fui para o pré-natal a a enfermeira não conseguiu pegar o coração do azafe porque o azafe tá de costa né mas aí ela passou para mim vários remédios passou protetor solar passou cálcio agora para mim tá tomando mas é tipo eu tô até assim porque eu tô cansada eu não sabia que eu ia ficar hoje o dia todo lá eu saí com os planos para tá indo na papelaria e venda o valor da tinta né mas o que que eu vou fazer vou entrar no site da dos dos atacadão de depósito para ver os valores das tintas que fica mais fácil eu ver pela internet o valor e chega lá para retirar do que eu ia procurar né a cada depósito tá então cheguei agora aqui eu já vou colocar a carne aqui para cozinhar é bife a rolê vou mostrar para vocês o que nós compramos na rua eu iria arrumar ali o ai queridos releve eu dei uma parada aqui porque o tio da perua tava ligando aqui avisando que o zack tá chegando né ai que susto mas vamos lá eu iria arrumar agora as pastas das crianças mas eu tô cansada não deu tempo deixa eu ver aqui porque eu tô aqui no quarto gravando e eu tô cansada não deu tempo de ir na papelaria mas eu vou deixar para ir amanhã né porque aí amanhã o isaac vai para a escola o fran vai trabalhar e aí eu vou e organizo tudo porque eu quero organizar tipo primeiro trimestre segundo trimestre terceiro trimestre do asaf organizar também as coisas da cirurgia se o isaac for passar pela cirurgia que dia 5 agora ele vai ter cirurgião né para tá falando se vai precisar operar ou não e também tem a papelada da cirurgia do fran que depois fazer um vídeo falando para vocês tudo que eles falaram lá para gente né aí que acontece vou mostrar para vocês agora o que nós compramos fazer a janta tudo vou terminar esse vídeo aqui hoje e a mãe do continuidade né eu já já chegou aqui em casa os 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 enfeitinhos do tipo dos da marca safi safi né pra tá colocando na nas pecinhas das roupas do asaf então tipo é uma correria tá hoje também já me pediram exame do cotonete já me pediram exame do é do cotonete exame de sangue exame de urina de tudo de novo tá fazendo e esses são os últimos exames da gravidez então peço para você se inscrever aqui deixar o like curtida compartilhar relevem eu tá por eu estar cansada assim gente porque eu acho que a vacina tá me fazendo efeito que eu não tô conseguindo raciocinar muitas coisas mas eu vou terminar aqui essa primeira parte do vídeo e amanhã volto com vocês indo na papelaria ali para comprar os negócios tudo direitinho tá bom se eu achar tinta eu já mostro para vocês aqui o site na onde eu vi as tinta e tudo mas é agora eu já vou cuidar aqui com o exame tá chegando tá bom então até daqui a pouco que já é outro dia mas para vocês vai ser o mesmo vídeo tá bom Pai do Senhor queridos novamente voltamos aqui hoje é mais um dia de gravação para vocês é eu voltei e agora quatro quatro horas deixa eu ver não quatro e cinquenta ela tarde é já fiz bastante coisa hoje mas eu não gravei porque o celular tava carregando e também porque tá muito calor então eu faço um pouquinho de coisa sento descanso um pouquinho depois volto porque como vocês viram num na primeira parte do vídeo eu tive o pré-natal e a enfermeira disse para mim tipo a cada um período do dia e sentar e descansar dez minutos para colocar a perna para cima para não ficar inchado nem nada né graças a Deus eu não tô tendo tanto inchaço mesmo que tá calor aqui em São Paulo tá mas vamos lá gente eu não fui na papelaria quem foi então foi o Fran para mim por causa que tava muito calor eu tava arrumando o Isaac para ir para a escola então como o Fran mudou de horário de serviço agora ele tá trabalhando lá na Barra Funda ele foi para mim né enquanto tava arrumando o Isaac porque depois eu tive que levar o Isaac lá na na portaria para ele para a escola né e aí eu voltei fiz umas artes aqui mas infelizmente a minha impressora a tinta a tinta dela não 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 é muito boa eu comprei uma tinta pela Shopee então a tinta azul não é muito boa então não pegou muito um fundo do da imagem azul então ficou um pouco clara e tudo eu desisti fui editar novamente no paint uma etiquetinha para colocar os adesivinhos nas trocas do Asaf né e eu vou mostrar para vocês o que eu vou estar fazendo aqui e mostrar também como que ficou a arte ficou um pouco meio claro mas como eu vou colocar dentro da pasta é vai dar para aproveitar né mas as outras eu tive que fazer uma etiquetinha normal mas eu vou mostrar para vocês tá bom vem comigo pessoal antes de tudo eu tô assistindo a live da Deus e Amor tá bom então relevem aí essa imagem para quem é não conhece né às vezes pode pensar que é outras coisas mas não tá é evangélico e o que acontece vamos lá eu vou mostrar para vocês eu queria comprar aquela pasta grossa né um quadrado assim mas não encontrou e eu preciso muito porque eu tenho que organizar isso aqui tudinho é tanto do Isaac porque vai chegar dia 5 de outubro e tem que passar pelo cirurgião como também do Asaf que tem uns novos exames né aí o Fran falou para mim que só tinha duas cores de pastas para menino que geralmente estava rosa e vermelho e amarelo e verde eu falei então traz o verde e o amarelo né eu falei perguntei para o Isaac qual cor ele queria porque é a verde então amarelo vai ficar para o Asaf tá aquela azul ali ela já tá meio abatidinha então vou deixar para o Fran mesmo porque o Fran é adulto então né aí que acontece eu fiz as artes para colocar nas troquinhas mas como eu falei para vocês a imagem não ficou tão legal porque a tinta azul não tá focando então ficou assim ó na imagem de vocês parece rosa ou branco tá mas é vermelho mas eu coloquei eu peguei essa essa imagem aqui uma dessa aqui também para escrever Asaf e Oliveira e uma dessa aqui e para escrever Isaac Oliveira para colocar nas pastinhas deles no fundo assim né colocar primeiro a imagem com o nome e atrás colocar essa grandona para colocar as coisas dentro né para ficar mais organizadinho né gente porque não é porque a gente é pobre de SUS que não pode organizar as coisas né tanto é que as pastinhas do Asaf tá tudo organizado igual eu organizei do Isaac e tudo que eu faço para o Asaf eu faço para o Isaac também eles não são gêmeos mas até o nome eu peguei combinado porque depois fazer um vídeo falando sobre o nome dos meus filhos que os dois nomes e o senhor falou comigo que era o Isaac e o Asaf e tipo graças a Deus 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 permitiu que eu colocasse esse nome no meu filho né mas aí como que acontece é como não não vingou essa ideia de fazer uns personalizados por causa da tinta eu fui e fiz já essas daqui ó tá que é a a etiqueta primeira troca do Asaf segunda troca terceira troca quarta troca quinta trocas é as trocas alternativas tá que que é trocas alternativas o Asaf vai nascer no calor então eu não vou colocar toquinha e nem luva tá e nem meia nas trocas normal tá é eu vou deixar nas trocas alternativas caso muda o tempo tudo tá lá eu coloco aí depois pega mais roupa para ele se mudar o tempo né e o Asaf também é sair da maternidade aí aqui ó eu tive que colocar assim ó Asaf Oliveira Asaf Oliveira Isaac Oliveira Isaac Oliveira porque esses daqui é para colocar na na pasta e colocar também na cardeneta de vacinação que eu comprei pela Shopee na hora que foi editar o vídeo eu vou mostrar para vocês a capinha que eu comprei tá eu não comprei a cardeneta em si comprei só a capinha mesmo para dar uma arrumadinha para pôr junto com as pastinhas deles tá e aí o que acontece é eu tenho essas essas etiquetinha aqui ó da marca Safiri e eu vou colocar na na frente da troquinha assim tipo o Asaf aqui ó Asaf colocar um personagem da Safira né não vou enfeitar muito porque vai de cada maternidade tem maternidade que vai mandar tirar tudo e vai deixar só um um saco branco para pôr tudo não é o caso de muitas maternidades São Paulo mas pode acontecer né de maternidade não deixar entrar é mala esses negócios pode acontecer tá São Paulo eu nunca ouvi falar aqui mas no Nordeste ou até mesmo em outros municípios pode acontecer sim de não entrar mala fechada na maternidade então já deixar assim já para deixar tudo organizado tá bom como a sair da maternidade do Asaf veio com essa sacolinha eu vou trocar eu vou pegar essa sacolinha para as trocas alternativa que é mais molinha e mais grande e vou colocar a sair da maternidade do Asaf nesses saquinhos aqui que comprei tá eu não vou ingenerizar ele ainda porque eu ainda vou lavar as roupinhas deles mas eu já vou colocar o papelzinho dentro para mim não perder é e aí depois eu retiro o papelzinho faça a higienização e coloco a roupa tá já relevem isso aqui que é tinta tá gente tinta de impressora tá eu não vou colar também os adesivo e nem esse aqui nas saquinhos porque saquinhos pode ser reaproveitado para outras coisas tá bom então vou fazer aqui e já volto com vocês para vocês verem o resultado da nossa ideia aqui para fazer o melhor para os nossos filhos né é bom então se você não tivesse desculpa que é o melhor para os nossos filhos né e aí e aí e aí e aí queridos eu já cortei aqui ó ficou assim é dá para dar uma disfarçada né mas eu preferi deixar a cor de menininho mesmo não que cor definir homem ou mulher né mas é porque eu achei mais bonitinho é assim fica uma um amarelo muito forte né então vou deixar mais assim ó eu já coloquei aqui a uns crachazinho de troca e aqui também do isaac do asaf e aqui já cortei agora vou colocar começar a colocar na na pastinha e organizar aqui na hora que tiver tudo prontinho aqui eu mostro para vocês tá bom E aí e aí a e o o Queridos, eu terminei aqui. Gente, tive uma ideia que eu achei legal. Ai, deixa eu sentar aqui, porque... Ai, tô cansada. Então, ó, eu falei pra vocês que eu não ia colar, né, no plástico, porque é um plástico bom e dá pra reaproveitar, né? Por exemplo, vai levar pra sair, ou preparar alguma troquinha, alguma coisa, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz o balãozinho de folha sulfite, como eu mostrei pra vocês. Cortei tudo. Ai, esses adesivinhos pequenos eu comprei na Shopee, tá? Pra decorar o quarto deles também, tá? Vai ser o tema Safiri. Só que quando eu comprei, eu pensei que seria um pouco maior. Eu comprei 20. E aí, chegou esse pequenininho, né? Mas, eu não questionei nem nada, porque pra tudo tem como aproveitar. Ai, o que que aconteceu? Eu abri o saquinho e eu vi que é diversos personagens. Ai, eu decidi pegar todos esses daqui, ó, que é formato de carrinho. Pegar um pedacinho dessa fita aqui, que é transparente e colocar bem pertinho aqui, ó. Aqui. Ai, ficou assim, ó. Aqui, ó. A Safi... É... É... Quinta troca alternativas. Que é a que eu falei pra vocês que eu vou colocar meia, luva, esses negócios, caso esfrie, né? Porque ele vai nascer no tempo de verão, né? Mas aqui tá as troquinhas, ó. A Safi, primeira troca. A Safi, segunda troca. É, quarta troca. Segunda, né? Depois colocar em ordem dentro do saquinho. E a saída maternidade, tá? Aí, eu vou... Deixa eu focar aqui. É... Eu não vou colar num plástico, como eu falei pra vocês. Então, quando eu colocar o kit, depois que eu lavar e tudo e colocar o kit, aí eu coloco só o saquinho por dentro. Né? O adesivinho. Que aí, quem for trocar o asaf, porque eu não sei se eu vou ter cesárea ou normal, já tá organizado e a pessoa não vai ficar tão perdida, né? Se bem que eu acho que quem vai ficar no primeiro dia comigo vai ser minha mãe, que é ela que vai participar do parto comigo. Aí, depois vai ser o Fran e a mãe do Fran, né? Aí... Se for cesárea. Agora, se não for cesárea, no segundo dia eu já vou pra cara minha mãe passar o resguardo lá, né? Esse saquinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Tudo isso aqui eu comprei na Shopee, tá, gente? Comprei na Shopee. E aí, ainda não higienilizei dentro, mas eu vou higienilizar, tá? Esse saquinho é assim, ó. Vai colocar a pecinha da roupa. Aí, na ponta aqui, ó. Ele tem esse vira. Justamente pra não cair o que você vai colocar, né? Aí, faz o vira. Vai ficar certinho. Aí, essa ponta aqui, fecha com essa aqui, ó. É que é difícil segurar com as duas mãos, mas fecha com essa aqui, ó. E aí, fica o saquinho, tá bom? Pra quem não viu também a saída maternidade do Azaf, tá aqui. Eu ainda vou lavar, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Porque eu comprei na Shopee também. O Isaac não teve saída maternidade. O Isaac foi aquela foto lá. Deixa eu puxar o zão pra vocês. Ó, o Isaac foi essa saída maternidade dele, ó. Que tava um pouco frio no dia, né? Mas o Azaf vai tá calor com esse tempo todinho que tá, né? Inclusive, eu tô vendo um vídeo de mala maternidade. Eu já tô começando a ver o que tem que levar ou não. Porque já passou seis anos. Vai fazer sete anos. Muita coisa mudou. Tá? Mas aqui, ó. Eu comprei na Shopee. E ela vem assim, ó. Vou colocar de alto assim pra vocês verem, ó. Ó a saída maternidade do Azaf. Tá? Essa saída dele vai ser a saída maternidade. Junto com... Quando ele for apresentado na igreja, tá, gente? Ele vai ser apresentado com essa roupinha também na igreja. Mas eu vou lavar, ó. Vem um bonezinho. Vem a luvinha. Inclusive, uma dica pra quem é mãezinha que tá vendo aqui o canal. É... Não esquece de tirar as linhas de dentro da luvinha, tá? E vem o paninho. De... Como se fosse um chalinho, né? Que chama. Tá bom? Aí terminei aqui também as pastas, ó. As pastas ficam assim. Eu pensei que ia ficar um pouco feio por causa daquela cor que eu falei pra vocês, né? Mas o verde disfarçou muito bem, ó. Essa aqui é do Isaac. Isaac Oliveira. Isaac Oliveira. E essa aqui é do Azaf, ó. Azaf Oliveira. Azaf Oliveira. Tá? O... O Isaac... É... O Isaac termina... É... Oliveira do nascimento. Nascimento, né? Do nascimento. O Azaf já é... Azaf Oliveira do nascimento. Aí tem o sobrenome do Fran. Que é Dalla Valle. Que é igual o meu. Ficou grande, né? Ficou muito grande o nome. Por isso eu coloco o Priscila Oliveira, Isaac Oliveira e o Oliveira. O Fran já usa nascimento no nome dele. Porque o nome do Fran, ele quis mudar também e colocar nascimento no nome dele, né? Mas aí eu vou organizar aqui e eu mostro pra vocês o final, como que ficou. Música... 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 Queridos e queridas, eu já organizei aqui, ó, terminei, graças a Deus, ficou assim, ó, essa aqui é do Azaf, todas as coisinhas ele tá aqui, de pré-natal, né, e essa aqui do Isaac também, tá a cardeneta dele aqui, já tem cardeneta de vacina, né, o Azaf ainda não tem, porque não nasceu, mas quando nascer vai ganhar também, mas essa cardeneta aqui, logo vai chegar a capinha, opa, logo vai chegar a capinha e colocar certinho, aí aqui tá os documentos da cirurgia e tudo, né, que dia 5 agora vai saber o resultado, se vai passar pela cirurgia ou não, e aí como é que ficou um exemplo aqui, só pra vocês verem como vai ficar, ó, ó, saída da maternidade, aqui é a saída da maternidade do Azaf, e aqui tá o desenho, tá, lembrando que eu ainda vou higienizar tudo, os saquinhos e tudo, mas eu já coloquei aqui dentro que o, de cada saquinho, as troquinhas, tá, e os desenhos, então queridos, eu tô proporcionando assim pro Azaf mais simples, por quê? Porque é filho de segunda viagem, né, não que a gente não tem que ter a dignidade de dar uma coisa boa pra os filhos de segundo, terceiro, né, mas, é, quando a gente vai ter o primeiro neném, a gente não sabe o que comprar, não sabe o que fazer e tudo, faz praticamente sete anos que eu não vou às maternidades pra saber como que tá hoje em dia e tudo que precisa e o que nunca precisa, mas o que eu usei na prática com o Isaac eu lembro um pouquinho e que eu vou tá usando, tá, uma coisa que eu não vou gastar dinheiro com o Azaf é em questão de câmera, de filmar a parto, gente, eu gastei dinheiro com o filme a parto do Isaac e que acabou que hoje a tecnologia aumentou e, tipo assim, naquela época já era DVD, só que hoje não tá sendo tão usado DVD, nem pendrive, nem nada, então é coisas que futuramente vai barrar um pouquinho, porque como é que a gente vai passar um DVD, igual a fita cassete, né, como é que vai passar a fita cassete agora sendo que não tem mais espaço de fita cassete, a mesma coisa é o DVD, o que pode salvar é o pendrive que pode colocar no pendrive, né, é, pra ver, então eu não vou gastar dinheiro, é, vou ver se a maternidade que eu vou ganhar no WhatsApp permite eu filmar, né, pra pôr no canal pra vocês, mas também é aquela questão, eu não sei como vai ser o parto, porque a minha mãe, ela vai tá comigo, e a minha mãe, ela não sabe mexer muito em questão de filmar, né, no celular, e também ela vai tá ocupada em relação de resolvendo as coisas pra mim, porque não sei se for cesárea, né, porque na cesárea do Isaac é ela que correu pra resolver as coisas pra mim enquanto eu tava sendo medicada pra entrar na sala de cirurgia, né, e então assim, não vou gastar dinheiro com isso, é, do Azaf, eu já comprei a saída da maternidade justamente também por isso, porque do Isaac eu não comprei, mas também porque eu gastei dinheiro com o Isaac de gravar, e eu vi que não é necessidade, então essa gravidez, é, do segundo neném, eu tô tentando trazer aquilo que é mais preciso, né, então tô organizando tudo direitinho, e esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, foi dois dias aqui, é, eu ainda tô procurando as tintas, né, mas possivelmente dia 11 de setembro, o Fran vai ter consulta, é, sobre a vasectomia, né, então ele não vai ir trabalhar, então eu vou usar o dia que ele não for trabalhar, é, pra gente ver o negócio da tinta, né, porque ele trabalha à tarde e tá caindo as consultas tudo no horário da tarde, então ele liga pro supervisor dele, manda os atestados, né, e aqui o comércio é às 8 horas da noite, então quando a gente estiver vindo do hospital, a gente já passa no comércio pra gente ver o, se a gente encontra a tinta e tudo, né, porque agora eu quero fazer o que, eu quero pintar o quarto, já organizei os documentos deles, agora eu quero pintar o quarto, já pra organizar o quarto, pra então começar a lavar as roupas, né, lá pra 34, 35 semanas, que agora eu já tá arrumando a mala maternidade, que inclusive a médica já falou pra mim que ela, pra mim, já ter dado uma atenção pra isso, colocar uma mochilinha, deixar pronto, porque pode acontecer alguma coisa, né, mas eu creio, fé em Deus, que nada vai acontecer, e o WhatsApp vai segurar aí até chegar aí o 37 semanas, e aí ele vem quando ele quiser, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, se dá curtida, Deus abençoe e até o próximo vídeo, tchau!